E aí galera, Digão chegando em Bataguaçu, Mato Grosso do Sul, cansadão, veio de bike, pedalando, passou a madrugada na estrada. Aí rapaziada, o Digão chegou aqui ó, demorou mas eu cheguei, Bataguaçu, no Mato Grosso do Sul, convidar a galera aí da região, a Naurilândia, Presidente Epitácio e a galera de Santa Rita, pra comparecer no festival que vai ter aí hoje, 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 dia 24, sábado e amanhã dia 25, domingo, no bairro Modelo 2, a partir das 1h, festival são rapaziada, top, eu quero que você compareça, o Digão já tá aqui na cidade de Bataguaçu, falar a verdade, a madrugada foi fria, sorte que os pneus, não vi um pneu, vi um pneu da bike, vindo de bicicleta lá de São Paulo, mas eu cheguei, moleque, firme e forte, é nóis, é o Digão, molecote, em Bataguaçu, Mato Grosso do Sul, festivalzão hoje, hein, um abração rapaziada. E aí